Você sabe o que é racismo ambiental? A expressão criada pelo militante dos direitos civis norte-americano Benjamin Chaves se refere à discriminação racial nas políticas ambientais e na formulação, aplicação ou regulamentação das leis. Quem vive nas comunidades mais próximas aos aterros sanitários? Quem são as pessoas que vivem sem saneamento e acesso à água potável aqui no Brasil? Respondendo a essas perguntas, fica fácil compreender a dimensão do racismo na execução das políticas ambientais. A expressão também pode se referir, do ponto de vista da geopolítica, às relações ambientais entre o norte e o sul globais.